E um dos mais tradicionais meios de transferência bancária está próximo. A partir do dia 15 de janeiro, é o Carivão Brandão, você nunca mais vai fazer um DOC. O DOC vai ser... ele vai estar relegado ao museu daquelas tecnologias que se tornaram obsoletas, por incrível que pareça, né? O Romulo Magalhães tem mais informações. Além do DOC, serão descontinuadas as operações de transferência especial de crédito, a chamada TEC, feitas exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários. A data máxima de agendamento do DOC é 29 de fevereiro, quando o sistema será encerrado definitivamente. Também encerra no dia 29 de fevereiro o prazo para os bancos processarem os agendamentos enviados pelos clientes. Para o economista Ricardo Coimbra, isso marca uma nova era das transações instantâneas. Uma projeção justamente com relação às operações em Open Finance. A não necessidade mais das operações via DOC, com compensação na virada do dia, mostra a fortaleza do sistema financeiro brasileiro, a sua segurança, a sua rapidez, sendo fortalecida com as transações via PIX e o fim das transações com prazo de compensação maiores. Um levantamento feito pela FEBRABAN sobre meios de pagamento com base em dados divulgados pelo Banco Central mostram que as transações via DOC no primeiro semestre de 2023 somaram 18 milhões de operações, apenas 0,05% do total de 37 bilhões de operações feitas no ano. Muito obrigado. Então até a próxima.